Música 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 Todos os índices mostram que essa água tem metais pesados E mesmo assim eles continuam distribuindo para a população a água do Rio Doce Então a nossa briga hoje é por quê? Para que tenha uma nova captação de fontes de água E que essas novas captações, como eles já estão abrindo postos artesianos no distrito Que elas sejam analisadas Porque até mesmo em terrenos que as pessoas estão fazendo esforços Tem metais pesados no subsolo Então a gente sabe o risco que metal pesado faz com a saúde pública Música